No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, eu sei, faz um tempo que eu não apareço por aqui, né, gurizada? Deixa eu botar a caminhada um pouquinho pro lado aqui, boa! Gurizada, seguinte, tô de volta aqui no canal, mano, eu tô fazendo lives todos os dias, mas, mas, mas aqui no canal, inclusive, eu não consegui trazer muito conteúdo nos últimos dias porque eu tô, mano, com vários projetos novos, tem paródia nova pra vir aí, tem um projeto muito grande que tá chegando, pra quem acompanha minhas redes sociais tá sabendo, então, em breve, eu vou tá lançando aí pra vocês, mas vamos lá e eu vou trazer um resumão aí das coisas mais importantes que aconteceram nessa semana e no dia de hoje, beleza? Antes de começar, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneXBet, o melhor e mais confiável site de apostas porque nele, mano, vocês conseguem aí, usando o cupom NOTEG1, o cupom vai tá na descrição, o link e o cupom, com esse cupom vocês ganham 130% de volta aí, de valor, né, mano, pra vocês conseguirem apostar em qualquer time, em qualquer jogo, em qualquer esporte, então, é, mano, é barbada, 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 vocês não podem perder isso aí, quer ganhar dinheiro, apostando, tem muita gente ganhando, ó, mano, e ficando rica, hein, tem gente ganhando dinheiro, hein, e esse ano, cara, esse ano eu pretendo fazer muito mais do que eu já fiz no ano passado, tem gente que perde tempo, né, cara, até daqui a pouco uma parada dessa não existir mais, daí não dá, né, mano, daí vocês perderam o tempo, tem que aproveitar, cara, tem que aproveitar as oportunidades, então, vai lá, te cadastra, faz teu depósito, que vocês vão ganhar 130% de volta, já no seu primeiro depósito, beleza? Curitado, então, vamos para as notícias, vou dar um girão aí, pra falar pra vocês o que que tá acontecendo, o que que aconteceu, né, vamos voltar um pouquinho, né, Everton Cardoso, Everton Cardoso foi emprestado ao Cuiabá até o final aí de 2022, beleza, Curitado? Então, ele tem o contrato, né, com o Grêmio até dia 31 de dezembro de 2022, então, quando ele retornar do Cuiabá, ele provavelmente não vai mais jogar pelo Grêmio, porque o contrato dele vai até o final de 2022. Mesma situação agora de hoje com o Paulo Miranda, que deve estar indo lá para o Juventude, que também tem o jogador Darlan, que foi emprestado para o Juventude, beleza? Então, temos aí três saídas do Grêmio, Darlan, Paulo Miranda e também o Everton Cardoso. Everton Cardoso para o Cuiabá, Paulo Miranda e o Darlan vão para o Juventude, beleza, Curitado? Então, três jogadores que a gente já não ia utilizar, né, mano? Três jogadores que o Grêmio não gostaria de ter no seu time, já vai ser aí encaminhado para outras equipes, beleza? Também temos aí que falar, cara, né, precisamos falar de quem? De quem? Douglas Costa. Douglas Costa, cara, que novela, né? Os últimos vídeos a gente já tinha falado sobre ele, agora ele está com Covid, além dele, tem outros jogadores, né? Douglas Costa, Rodrigues, o Michel, o Campas e o Jonathan Robert. O que isso tem a ver, né? Então, cara, ontem teve a reapresentação do time do Grêmio. Uma vergonha, eu digo claramente, uma vergonha. O clube do tamanho do Grêmio, da grandeza do Grêmio, com aquela apresentação ridícula. Não fizessem live, cara, não fizessem live, se é para fazer uma vergonheira daquela, mano. Pelo amor de Deus, botaram umas cadeirinhas, cadeirinha de bar, de boteco, e deixaram ainda, mano, aparecendo bem na frente, cara. Pelo amor de Deus, mano, pelo amor... Não, né? Não, Grêmio, não faz isso, Grêmio, não. Mano, a equipe de comunicação pode mandar embora, cara. Estão de palhaçada com o tamanho do Grêmio Marketing e Comunicação. Está tudo errado, velho, já começa por aí. Não sei se muitas pessoas lá de dentro do Grêmio, diligentes, estão achando, ah, não está de boa, está tranquilo, porque não entendem da parada. Mas, cara, a equipe de Marketing e de Comunicação não está legal, gurizada. Não está legal. E aí, nem para falar, mano, na apresentação que, olha, tem alguns jogadores faltando porque tem pessoal aí com Covid. Tais jogadores, Douglas Costa, Rodrigues, Michel, Campas, Jonathan Robert. Mas não, cara, nem para isso. Outros jogadores aí, como o Vila Sante, não apareceu também porque estavam com alguns sintomas. Então, já para se poupar. Mas isso foi falado depois, mano, pela imprensa, né? Para alguns colegas. Mas por que não falou na hora da apresentação? Para depois todo mundo ficar falando, cochichando coisinha? É complicado. Foi uma live desnecessária ontem, a do Grêmio. Desnecessária. E por último, Jean Pierre. Jean Pierre. Ele mesmo. Ele não foi ainda para o Atlético Paranaense, tá, gurizada? Ele estava acertado, um acordo verbal, mas ele ainda não foi para o Atlético Paranaense, tá bom? Porque ele ainda está negociando com outro clube. Ele tem uma proposta de um outro clube, também por empréstimo. Então, por esse motivo, que o Jean Pierre ainda não acertou a sua ida para o Atlético Paranaense. É um clube turco que entrou na jogada aí pelos moldes, pelos mesmos moldes aí do clube do Atlético Paranaense. Que fez uma proposta melhor financeiramente, inclusive, para o Meia e também aí pro Grêmio. Inclusive, o FBI Tricolor aí, mano, trouxe essa informação que veio, né, mano? Veio essa proposta. E alguns outros repórteres também estão já falando sobre também a ida do Jean Pierre, para onde que ele vai. O Jeremias Werneck é um deles também, que trouxe um clube turco. Está, sim, negociando com o Jean Pierre. E é por isso que ele ainda não saiu do Grêmio, ainda não foi para o Atlético Paranaense. Ele também não estava na reapresentação, porque ele não vai jogar no Grêmio. De fato, ele vai ser emprestado, porém, ainda não se acertou para qual time irá. Beleza? Gurizada, deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal, te cadastra na One X Bet. Não te esquece, Jaguara, não te esquece. Te cadastra no One X Bet, no tag 1, é o cupom. Vai lá, link na descrição, link no comentário. É só clicar, mano, te cadastrar no seu primeiro depósito, bota o cupom no tag 1 e ganha 130% de bônus. Beleza? 130% de bônus a mais aí na sua conta para apostar. Valeu, gurizada, um forte abraço, até o próximo vídeo. Muitas novidades virão. Valeu, falou. Fui.